Em todo o estado de Minas Gerais, os comandos da Polícia Militar deram início a uma operação de proteção escolar. Trata-se de uma ação estratégica e integrada que busca garantir a segurança da comunidade escolar. Uma das cidades da nossa região que realiza a ação é a cidade de Goiães, né? Eu vou chamar o Ivan Duarte. Ivan, recentemente a gente exibiu uma reportagem aqui, muito bem produzida por nossa equipe, conduzida pela Camila Oriol, falando e repercutindo essas questões da violência nas escolas. Inclusive no dia que a gente exibiu essa reportagem, teve um caso na região sul do nosso país, um caso que marcou muito, né? E você vai falar dessa estratégia até que enfim, então, né Ivan, tem alguém abrindo os olhos para que essas situações de ameaça contra as escolas deixem de acontecer, né Ivan? Boa tarde, amigo. Oi, Nicomedes, boa tarde para você também, boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. É exatamente isso que você falou, foi muito preciso. Essa operação Atena, ela terá ações estratégicas em todas as cidades de Minas Gerais para garantir o bem-estar e também a segurança da comunidade escolar. O nome Atena foi escolhido porque significa a estratégia, a sabedoria e a proteção da deusa grega Atena, Nicomedes. E essas ações específicas foram criadas justamente por conta disso que você falou, Nicomedes, os vários ataques pelo Brasil e também as ameaças, né? Hoje mesmo aconteceu mais um ataque na cidade de Santa Tereza de Goiás, no norte do estado, com três estudantes feridos. Por isso, o governo de Minas Gerais, juntamente com a polícia militar, lança esta operação Atena em todo o estado. Uma das cidades, como você muito bem disse, que vai participar, claro, é a cidade de Goiães, através do 65º Batalhão de Polícia Militar. Por lá, será realizado o policiamento preventivo e também ostensivo, nas imediações das unidades escolares, diariamente, com o intuito de proteger e manter a segurança dos alunos e de pessoas que passam por aquele local. Além disso, Nicomedes, acontecerá também o workshop, palestras e conversas, diálogo entre a comunidade escolar, a sociedade e a instituição Polícia Militar, seja com um aluno, com um professor, com um funcionário, com pessoas que passam ali pelo local, tudo para promover essa conscientização a respeito da necessidade de segurança escolar. É importante, né, Ivan, essa atitude aí, essa ação das forças policiais, do poder público, né? É incrível, né, como é que começam a surgir as ameaças e os casos vão se repetindo, né, se replicando. Que coisa triste, né, gente? Nossa, o Deus. É, obrigado, viva.